A Cidade de Vida A Cidade de Vida A Cidade de Vida A Cidade de Vida Olha o Piquetão! A Cidade de Vida A Cidade de Vida Cheguei em Calama E tá mó frio no aeroporto Então eu já posso falar agora que A gente vai passar mó frio Cidade de Vida Música 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 Just arrived in São Pedro E agora Now its Risma favorite part of the Backpacking Backpacking life Negotiations Tem muita atividade e muita empresa Vamos ver o que Luchy encontra Always se empolgadão A gente ainda não fechou nossos passeios Aqui no Atacama tem muita opção A gente tá meio perdido Mas hoje a gente vai visitar o Vale da Luna Marte e o Mirante do Coyote de bicicleta Nice pass! Obrigado! Música How's my turn? Música A gente tá aqui no Vale de Marte Ou Vale da Morte Tem um negocinho com nome, depois eu explico E hoje a gente pegou a bike ao invés de fazer um tour Mas a gente se perdeu, tomou umas decisões meio erradas Enfim A gente tinha que levar as bicicletas nessa areia fofa Só que aqui não tá tão fofo, mas é bem fofo ali Até... ali Depois tem mais um, sei lá Uns três quilômetros até a rodovia Que a gente tá indo até o Mirante do Coyote Cara fisorica Uma coisa é uma ajuda Uh.. Música dresses 全部 Ai Antes Dê Tinte Con CON 18 D 15 Cá O ается que P Foi Она Que Que A gente tá aqui no hostel agora, a gente voltou da bike, tomamos um banho e foi muito legal, a gente não conseguiu fazer o Moon Valley, o Vale da Luna, porque só podia entrar até uma da tarde, a gente não sabia, então a gente fez Marte, o Coyote e aí a gente pensou em terminar no Vale da Luna, mas eu acho que a melhor coisa é fazer o contrário. Mas tudo bem, valeu a pena, hoje tem taco aqui no hostel, muito empolgado, e amanhã a gente tem um tour bem cedo pra ver os Gazers. Buenos dias! Hoje a gente sai do hostel 1h05 e a gente vem fazer um passeio nos Gazers del Tatio, tá muito frio, menos 5, estamos vestindo, tipo, todas as roupas possíveis. Eu me sinto como um Teletubbies. Teletubbies? E ai, a gente volta ao tour. E foi muito legal. Você gostou? Aê a gente volta ao tour! Você gostou? Isso é bom E agora a gente vai comer E é isso ai Aquele é o nosso ônibus para a nossa última atividade aqui no Atacama A gente vai visitar as Lagunas Serras A gente acabou de se trocar Colocamos um biquíni Porque aqui tem uma das lagoas Ela é 30% mais salgada do que o mar morto Então a gente flutua Só que a água está 12 graus Vai estar muito frio Mas enfim, eu acho que a gente vai A gente vai? Vai Vai Tchau Tchau É hora de flutar Flutar Olha o biquíto O biquíto Eu vou voltar Vai Tá bom Mari Vai Bom Rio Braga in Mexicando Vira Netflix Queira Do Cuidu A lagoa é aqui e o banheiro é lá longe. Por que? Do you know why? Don't know why. A gente acabou de flutuar aqui na Laguna Serraro. Foi muito legal, né? Foi muito frio. Muito gelada a água. Acho que estava 12 graus. 12, mais ou menos. E agora a gente vai conhecer umas outras lagoas. Muito feliz, mó visor. Os Orros de Salar. É sério. Duas lagoas no meio do deserto, de água doce, perfeitamente redondas. Interessante. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério.